Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o vídeo de hoje eu quero bater um papo aqui com você sobre uma matéria que saiu sobre aquela questão da marca d'água que o Windows, a Microsoft vai colocar no Windows. Parece que foi aprovado isso aí, está sendo utilizado isso para o pessoal que é Insider Preview, mas parece que a Microsoft aprovou e vai vir nas versões finais. Quando vier a atualização vai vir essa marca d'água. E é sobre isso que eu quero falar com você, que tem aí, inclusive saiu no site, um procedimento lá para poder tirar essa marca d'água caso aconteça contigo. E eu quero falar aqui, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão dos requisitos e as atitudes que a Microsoft vem tomando. Eu quero bater esse papo com você e quero saber também o que você pensa. Então coloca aí nos comentários o que você pensa sobre isso, tá? Mediante o que eu vou falar aqui, eu quero saber o que você pensa. Que eu vou dar a minha opinião aqui, tá? Vou dar a minha opinião aqui. O que que acontece? Essa matéria saiu, né? Eu já havia relatado aqui no canal para vocês que a Microsoft iria experimentar essa marca d'água com o pessoal que é testador beta, né? O pessoal que faz parte lá do Insider Preview, para ver se de repente haveria a possibilidade de vir com essa marca d'água para o usuário final, para todo mundo, né? Que o computador não atende os requisitos. Não sei se você sabe, mas o Windows 11, ele tem requisitos aí que o Windows 10 não tinha. E são obrigatórios, segundo a Microsoft. No início de tudo, pessoal, a Microsoft chegou a falar, afirmar, né? Que as pessoas que não tivessem computador compatível, hardware compatível, essas pessoas, elas iriam ter problema com a atualização, porque elas não iriam receber as atualizações aí. Inclusive, está até aqui na matéria, deixa eu até ler aqui para você. Aqui, ó. Ao contrário do Windows 10, o Windows 11 vem com alguns requisitos de hardware bastante rígidos para processadores, que é só da oitava para cima, para quem não sabe, e outros recursos, né? Secure Boot, essas coisas assim. Mas, notavelmente, exige a presença de um processador de oitava geração ou mais recente, e também a questão do TPM 2.0, né? No PC. Então, esses são os requisitos. A própria Microsoft, aí já começa já a minha indignação, é que eu já começo a não entender as coisas, tá? Inclusive, quando a Microsoft falou isso aí, lá no início do lançamento, eu cheguei até a falar aqui que eu não faria, não mostraria como burlar o sistema, né? Porque eu não imaginava que a própria Microsoft iria liberar um tutorial ensinando a liberar o sistema. Mas, assim, segundo ela, ela liberou o tutorial ensinando o pessoal a burlar e instalar o Windows 11 no computador não compatível, mas ela não aprova. Então, se não aprova, por que que liberou? Entendeu? Outra coisa que não entra na minha cabeça é o seguinte, esse lance das atualizações, para quem tem computador que não é compatível com o Windows 11, esse lance das atualizações, até hoje, desde o lançamento até hoje, todo mundo está recebendo atualização. Aí é que entra o meu questionamento. Se as pessoas estão com o Windows 11 instalado em computadores, com processadores da sétima geração para baixo, muitos computadores que não têm TPM, 2.0, e a pessoa está recebendo atualização, amanhã ou depois, se a Microsoft barrar essas atualizações, eu não vejo lógica. Porque se fosse uma questão de incompatibilidade entre o sistema e a máquina da pessoa, as atualizações eram para ser travadas desde o início, como eles falaram que iam fazer. Por que que até o prezado momento estão liberando a atualização e vai chegar um ponto que não vai liberar mais? Que é a ameaçazinha que eles ficam fazendo. Eu não vejo lógica para isso. Se já liberou atualizações até hoje, não vejo motivo, não vejo o porquê barrar as atualizações para essas pessoas em algum futuro próximo. Não tem lógica. A não ser que a empresa realmente queira. Não, a gente quer, não vai mandar para essas pessoas. Não por uma questão técnica. Porque senão não dá para mandar nunca. Você concorda comigo? Coloca aí nos comentários. Quero saber a tua opinião. E já deixa o like, tá, pessoal? Ajuda na divulgação do vídeo. Então, é uma coisa meio sem lógica. E no momento que a própria Microsoft liberou um procedimento para poder burlar o sistema, é como se ela tivesse falado. Você pode fazer. Se fosse uma coisa assim, ah, não, realmente vai dar problema, eu duvido que a Microsoft liberaria tutorialzinho para poder a pessoa burlar o sistema. Até porque amanhã ou depois, vamos supor que dê um problema mesmo no computador da pessoa que instalou o Windows 11 e o computador dela não é compatível. Ela pode chegar, ah, mas eu fiz pelo tutorial que vocês liberaram. Se não podia, por que vocês liberaram o tutorial? Então, é muita incoerência, pessoal, tá? É incoerência. Eu particularmente acho, tá? Eu particularmente... Aí veio com essa frescura agora de botar marca d'água no computador dos outros para avisar que o computador não é compatível. Ora, a pessoa já sabe que não é. Caramba. Até porque para a pessoa que tem o computador não compatível, para ela poder ter instalado o Windows 11, ela teve que burlar o sistema, porque ela sabia que não era compatível. Não deu para instalar. Aí, por que marca d'água? Eu não entendo, cara. Sabe? É complicado, cara. É complicado entender certas atitudes. Mas, enfim. Eu particularmente... Não sei a tua opinião. Eu acredito que esse lance aí de... Ah, atualizações importantes de segurança não vão ser mais liberadas, vão ser barradas para o pessoal que tem computador incompatível. Eu acredito que isso não vai acontecer. Até porque, se acontecer, é muita incoerência, porque... Qual o motivo? Ah, não, é porque o computador não é... Não, ué. Não é compatível, mas recebeu a atualização até agora? Então, na verdade, vai ser uma brincadeira da empresa, né? A empresa que vai decidir. Não. Vamos barrar a atualização para esse pessoal que instalou aí. Mas, porque, se dá para receber a atualização hoje, dá para receber sempre. É o que eu penso. Volto a falar. Se fosse uma incompatibilidade técnica, não conseguiria, desde o início, mandar a atualização. Mas, consegue e funciona. Tem muita gente que está com o Windows 11 aí, processadores quarta, quinta geração, e funcionando perfeitamente, rodando liso o Windows 11. Que é uma outra coisa também que eles falaram, que ia dar muita tela azul, incompatibilidade. Não tenho visto isso. Tem casos isolados? Tem. Como tem casos isolados também, que a pessoa tem um computador compatível, e está tendo bug, está tendo problema com o Windows 11. Como sempre aconteceu. Então, não vejo lógica, não vejo, sabe? Eu já até falei em outro vídeo aqui, se você, você tem aí, ah, poxa, não tem computador compatível, processador não é compatível, não tem... Eu quero utilizar o Windows 11. Então, existe aí a versão mais recente do Rufus, eu vou deixar até o link na descrição. Rufus é aquele programa que monta a ISO, você baixa a ISO lá do site da Microsoft, você monta e faz a instalação limpa, formato computador, e bota o Windows 11 diretamente aí. Então, lá você tem o procedimento, na matéria do site eu explico direitinho. Aí você tem o procedimento lá, que você pega e bota lá para burlar. Então, ele já prepara uma ISO já com as coisas modificadas. Então, é só você pegar e fazer a instalação que você vai instalar o Windows 11 no teu computador. E a questão da marca d'água, pessoal, aqui no site, eu vou deixar a matéria completa aí para vocês, mas aqui no site, deixa eu compartilhar com vocês, aqui no site, o Windows lá teste, está vendo? Aqui fala sobre a questão da marca d'água, parece que a Microsoft agora aprovou, vai vir nas versões que são liberadas para todo mundo, e blá, blá, blá. Outra coisa também que eu acredito que não venha. Mas eles estão falando que a Microsoft aprovou, então vamos aguardar. E tem gente que não gosta do negócio de marca d'água aqui, né? Menos mal que é só na área de trabalho, vai ficar aparecendo isso aqui, está vendo? Para você que não tem. Mas ainda assim, eles mostram aqui no site, eu não tenho, meu computador é compatível, tá, pessoal? Então, eu não testei isso aqui, aí é por conta e risco de cada um. Aqui no site, eles mostram aqui como remover a marca d'água, entrando no editor de registro do Windows. Eu, se eu tivesse falado para você, recomendaria você fazer isso aqui? Não. Editor é complicado, eu não testei também esse procedimento aqui, apesar de ser um site confiável, tá? É um site bem confiável o Windows lá teste. Mas aí é por conta e risco de cada um. Só estou mostrando aqui as possibilidades. Eu não me importaria de usar o computador com aquela marca d'água que a Microsoft, se ela se esmar de botar, vai botar. Até porque é só na área de trabalho. Então, problema, né? Mas se te incomoda muito e você confia em fazer aí e tal, aí tem o procedimento aqui no site que eles estão ensinando aqui, mas volto a falar, não recomendo você fazer. É melhor ficar lá com a marca d'água direitinho e não esquentar a cabeça. Apesar que eu acho, tenho quase certeza, que para a versão final, né, da atualização aí, a próxima grande atualização do Windows, eles não vão implementar essa marca d'água. Pode ser que implemente? Pode ser. Mas aí vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Mas isso aí, pessoal, é isso aí que eu penso, que eu falei para vocês aí. E eu quero saber o que você pensa, o que você acha sobre isso tudo aí. Eu já acho que virou novela, já virou palhaçada, já, sabe? Quando não pode, não pode. Ah, aí vamos supor que a pessoa realmente tivesse o que eles estão falando. A pessoa instalar o Windows 11 no computador não compatível, ia dar tela azul, ia ficar tudo zoado, não ia funcionar. E a Microsoft realmente, ah, não é incompatível, não ia conseguir mandar atualização nenhuma. Mas não é isso que a gente está vendo. Então, sabe? Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Mas eu quero saber a tua opinião, coloca aí. Olha, estou deixando esse vídeo aqui muito bom, inacreditável esse produto aí. Veja aí a qualidade disso aí, pessoal. Tá aí o vídeo. Um grande abraço e nos encontramos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.